Alô galera, aqui é o acesso do canal Maxi Mentóis, mais uma vez agradecendo o seu acesso, trazendo pra você hoje um boneco da coleção do espetacular Homem-Aranha, que até foi lançado aqui no Brasil, né, a cartela tá um pouquinho aqui danificada, aqui como vocês podem ver aqui e tal, mas o boneco é lacrado em perfeito estado, né, esse boneco aqui já tem uma escala grande, ele mede aproximadamente 6 polegadas, né, essa peça aqui é o Duende Verde, né, como é conhecido bem bacana, o novo visual moderno do personagem aqui, tá, o boneco infelizmente, essa coleção não foi levada muito a sério aqui no Brasil, faz parte da série do desenho, mas eu confesso a vocês que é uma coleção muito bacana e o desenho espetacular também. Deixando pra você aqui então esse registro, pelo desses detalhezinhos da cartela, né, que tá com desgastos por ficar em gôndola de loja e tal, mas é uma boa oportunidade pra você ter o personagem, tá, ele acompanha o planadorzinho, vem com a abóborazinha explosiva que é a marca registrada do Duende Verde, o Green Goblin pra vocês. Então é isso aí galera, articulações do personagem são as básicas, pescoço, ombros, cotovelo, virilha, joelhos e deixa eu ver aqui, é, tornozelo também articula nessa peça. Mais uma vez aí lembrando a você que se for utilizar o Mercado Pago, que por gentileza consulte os valores de envio e supostas taxas para a sua compra utilizando esse sistema. É isso aí, deixando um força sempre, que tudo dê certo para todos nós. E de som ao fundo, uma banda chamada Badly Lienertaut, que é uma banda do vocalista Duny Warder, né, o Bernard Summers. Grande abraço!